Buscando um novo rumo Que faça sentido nesse mundo louco Com o coração partido Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados Não abarem minha fé Pra eu enfrentar com otimismo essa loucura Os homens podem falar, mas os anjos podem voar Quem é de verdade sabe quem é de mentira Não menospreze o dever que a consciência te impõe Não deixe pra depois valorizar a vida Resgate suas forças e se sinta bem Vou ver na sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado E quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Fragmentos da realidade Estilo mundo cal Tem gente que desanda por falta de opção E toda fé que eu tenho Eu tô ligado que ainda é pouco Os bandidos de verdade Então em Brasília é tudo solto Eu faço da dificuldade a minha motivação A volta por cima Vem na continuação O que se leva dessa vida É o que se vive, é o que se faz Saber muito é muito pouco Stay real e esteja em paz O que importa é se sentir bem O que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem O que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo prosperar também O que importa é se sentir bem O que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem Resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Difícil entender e viver no paraíso perdido Obrigado por assistir